Abertura Vai ter parada, Arnaldo? Mas é melhor É melhor, Arnaldo Mas parada é melhor Parada é melhor Eu sei, tudo bem, mas e os últimos Vai demorar a mão Eu não tenho largada. Ah, não. Pensa assim, ó. Ah, não tem problema. Vou largar direto para o parado? Ei, Arnaldo. É parar, largar para o parado direto? Não tem problema. Tem problema. Não tem problema. Cara, você já sai. Já se dois mais. Porque agora aqui também não tem problema j하하. Porque é bom para o estado de gata para dentro. Não tem problema isso. Não tinha problema. Não tem problema. Não tem problema. É. Agora a fúlia não frica, primeiro, mas em cada um�면eter. ぎ Istanbul, nunca fiquei tentando ficar. Alizo, hoje parece que não vanishedão em dezembro. Total de pasação que não existe. Agora, aquilo que eu não fermei. É, tudo que eu não faço. Você passou de bala aí no parado. Não tem problema mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.